Do firmamento vos viemos visitar Junta-te a nós Com tua voz Venho embalar-te na nossa canção Junta-te a nós Com tua voz Neste luar que aquece o coração Guia dos magos de Itzau que vieram do Oriente Dormir em excesso e unção Perdoa o impotente Sua luz ilumina o Jesus e a terra inteira E chamá-los pastores Os reis e doutores A ver a sua beira Somos estrelas Somos estrelas Luzes celestes e ostros vivos a brilhar Vozes de encanto São tu supranto Nem me citando o universo a cintilar Somos estrelas Somos estrelas Do firmamento vos viemos visitar Junta-te a nós Com tua voz Venho embalar-te na nossa canção Junta-te a nós Com tua voz Com tua voz Meste luar que aquece o coração Mestre Mestre